Nessa aula eu vou te mostrar como você pode aprender a fazer desenhos realistas do zero ou melhorar a qualidade e o acabamento dos seus desenhos. Eu estou falando simplesmente de você sair disso para isso. Independente de qual seja o seu objetivo com desenho, seja como hobby, terapia, controle da ansiedade ou até mesmo para poder viver da sua arte, aqui eu vou te entregar o guia definitivo para você finalmente realizar o seu sonho e aprender a fazer lindos desenhos realistas. Isso é para você que nunca desenhou nada na vida, até acho que não leva o menor jeito para isso. Também é para você que desenhava no passado, mas por algum motivo acabou desistindo, acabou seguindo por outros caminhos e agora quer voltar a viver essa grande paixão pela arte, pelos desenhos. E também é para você que já desenha, porém quer melhorar a qualidade dos seus desenhos, quer alcançar nível mais avançado, conseguir fazer desenhos com mais detalhes e tudo mais. E para quem esse método não serve? Ele não serve para você que quer aprender a desenhar anime, mangá ou outros tipos de desenhos que não seja o realismo. Esse método é completamente focado nos desenhos realistas. Beleza? Então se você quer aprender outros tipos de desenhos, infelizmente esse método não vai te ajudar. Mas se você quer finalmente dominar a arte dos desenhos realistas, com certeza você vai conseguir fazer desenhos impressionantes. Assim como foi com Davi Andrade que fazia desenhos bem simples, como você pode ver aparecendo aí na tela, mas após seguir o método, aula por aula, módulo por módulo, passo a passo, ele foi evoluindo e finalmente conseguiu fazer esse desenho que você está vendo agora do lado direito, muito melhor, com muito mais contraste, com muito mais realismo. Edmilto José também fazia desenhos bem simples, como você pode ver, basicamente só os traços, só o esboço. E conforme ele foi aplicando o método, sempre contando também com apoio lá do nosso grupo de alunos, com o meu suporte, ele finalmente conseguiu fazer esse desenho, como você pode ver também, muito melhor, muito mais realista, com acabamento bacana. Inclusive muitas outras pessoas também, que nunca tinham desenhado nada na vida, achavam que nem eram capazes de aprender a fazer desenhos realistas, que também seguiram o método e aprenderam a desenhar do zero, como é o caso da Adriana de Leone, dá uma olhada só nessa mensagem que ela me mandou. Bom, vamos lá, segue o meu primeiro rosto completo que fiz na vida. Eu sei que não ficou perfeito, mas para um primeiro fiquei feliz com o resultado. Estou muito contente com o que estou aprendendo e olhando o desenho que acabei de fazer, nem acredito que há dois meses atrás eu nunca havia desenhado nada. Obrigado Carlos, enfim, segue para a avaliação. E esse foi o desenho que ela conseguiu fazer em apenas dois meses, seguindo o método. E hoje eu fico muito feliz por poder ajudar tantas pessoas a também realizar o seu sonho de aprender a desenhar. Bom, mas como eu cheguei a esse método? Eu comecei a minha jornada no realismo em 2010, fazendo pinturas olhos sobre tela. Nessa época eu participei de uma oficina de pintura, onde eu aprendi as técnicas da pintura a óleo. Só que eu pintava paisagem, florais, natureza morta, eu nunca nem tinha visto um desenho realista na minha vida. Até que um certo dia eu fui a uma cidade vizinha daqui, que fica a 110 km daqui da cidade onde eu moro. Para quem não sabe, eu moro em uma pequena cidade aqui da Bahia. E chegando lá na minha cidade, andando pela praça, de repente eu vi um salãozinho bem pequeno, assim, numa esquina, com o letreiro escrito Casa do Artesão. E como eu já estava envolvido nesse mundo da arte, eu já fazia pinturas, quando eu vi eu logo pensei, falei, deve ter bastante coisa relacionada à arte ali, eu vou entrar e dar uma olhada. Foi quando eu entrei, quando eu cheguei lá, tinha um senhorzinho de cabelo branco, muita gente boa, por sinal, me atendeu super bem. Ele começou a me mostrar as obras de arte que tinha ali. Tinha crochê, biscuit, pintura em tecido, pintura em tela, muita coisa bacana. Eu comecei a olhar, ele começou a me mostrar, falando o nome dos artistas e tudo mais. Mas quando, de repente, eu olhei para o lado e eu vi um quadro emoldurado na parede, que eu fiquei assim, de boca aberta, quando eu vi. Eu estava ali pela primeira vez, de frente para um desenho realista. Eu lembro, como se fosse hoje, era um desenho do Luan Santana, lá no comecinho da carreira, cabelinho espetado, um desenho muito bem feito. E eu fiquei olhando assim e falei, cara, como pode um trabalho bacana desse? Perguntei para o senhorzinho que trabalha lá, quem foi que fez aquele trabalho. Aí ele me falou que é um artista que mora ali na cidade, que o cara trabalha muito bem e tal, e que ele fazia esse trabalho com lápis. E eu fiquei impressionado, falei, como assim com materiais tão simples, o cara consegue fazer um trabalho bacana desse, tão real? Então, a partir daquele momento, começou ali a minha paixão pelos desenhos realistas. Eu voltei para cá, já decidido que eu queria aprender, só que naquela época era muito mais difícil. Não tinha ninguém para me ajudar, para me orientar aqui na cidade onde eu moro. Não tinha ninguém que fazia desenhos realistas, hoje já tem alguns. Então, eu comecei a tentar aprender sozinho. Só que por mais que eu já tinha uma certa bagagem, porque eu já fazia pintura, e querendo ou não, de certa forma, está ligado ao desenho, os meus desenhos ficavam muito ruins, bem fraquinhos mesmo, um sombreamento muito claro, pálido, um sombreamento sujo, manchado, sem vida. E por mais que eu ficasse muito tempo ali tentando, eu não conseguia alcançar os resultados que eu queria. E com isso, eu comecei, então, a desanimar. Pensei em desistir. Só que antes de desistir, eu resolvi tentar, pela última vez. Falei, por que não entrar em contato com aquele artista aqui da Bahia, da cidade vizinha, que me inspirou a desenhar? Falei, que tal, então, eu pedir ele algumas aulas, fazer algumas aulas com ele? Aí eu consegui o contato dele, mandei uma mensagem, perguntando se ele não dava aulas de desenho. Aí ele falou que ele estava prestes a gravar uns DVDs com aulas de desenho. Aí demorou bastante para os DVDs ficarem prontos, mas assim que saiu, eu já comprei, já garanti a minha cópia, comecei a estudar. Naquela época eram aquelas mídias físicas ainda, eu colocava no aparelho de DVD, assistia na televisão. Então, comecei a estudar bastante, vendo as aulas, praticando dia e noite, com muita determinação. Aos poucos, então, os meus desenhos foram melhorando. Claro que eu não estava conseguindo ainda fazer um desenho incrível, um desenho realista, né? Mas eu estava ali vendo uma melhora nos meus desenhos. Só que eu cheguei a um ponto que eu fiquei estagnado com aquele nível de desenho ali. Eu não conseguia evoluir. E eu queria chegar a nível mais alto, eu queria conseguir fazer desenhos muito mais realistas, com um sombreamento impecável, com aquele volume, parecendo com o desenho, está saltando do papel. Eu queria conseguir fazer desenhos com textura de pele, aqueles detalhes. Mas eu não conseguia. Foi então que eu comecei a buscar alguma forma de estudar o realismo para que eu conseguisse alcançar esses resultados mais voltados para o hiperrealismo. Agora, olha só que interessante. Foi aí que eu comecei a me lembrar das aulas de violão que eu tive quando eu tinha, por volta dos meus 18 anos de idade. E a metodologia que aquele professor usou para me ensinar ali naquelas aulas de violão começou a abrir a minha visão em relação a como eu deveria estudar também o realismo. Veja só como uma coisa está relacionada à outra. Isso foi um estalo para mim porque eu comecei a observar que eu estava estudando errado e por isso que eu estava estagnado, por isso que eu não estava conseguindo evoluir. Baseado nisso, então, eu comecei a mudar a minha forma de estudar. Fui adaptando esse novo método, praticando de forma intencional e aos poucos os meus desenhos foram melhorando. Não fui nada do dia para a noite. Tive que desenvolver muitas técnicas para, enfim, alcançar o resultado que eu buscava. E conforme os meus desenhos foram melhorando, muitas portas começaram a abrir. Eu comecei a pegar muitas encomendas, comecei a enviar encomendas para vários lugares do Brasil. O que me possibilitou, inclusive, a começar a viver da arte que até então era um sonho para mim. Era algo que eu achava que era até impossível. E em meio a tudo isso, começou também muitas pessoas me enviar mensagem querendo ter aulas de desenhos comigo. Só que como eu já estava com bastante encomendas, com bastante trabalho para fazer, eu não queria interromper tudo isso que eu estava vivendo naquele momento. Por isso, eu escolhi não dar aulas. Mas depois de um tempo, eu comecei a pensar, falei, cara, por que não? Se eu posso contribuir para que mais pessoas também possam realizar o sonho de aprender a desenhar, por que deixar esse conhecimento só para mim? Foi quando, depois de muito relutar, finalmente eu decidi ensinar algumas poucas pessoas. E conforme eu fui vendo o resultado delas, conforme eu fui vendo que elas estavam aprendendo, e a felicidade delas ao aprender essa arte, isso me motivou a querer ensinar mais pessoas. Foi então que eu criei o meu canal no YouTube e, posteriormente, o meu treinamento de desenhos realistas, que já tem ajudado centenas de pessoas do Brasil e também de outros países a finalmente realizar o sonho de aprender a desenhar. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de tudo o que eu fiz para sair do zero até alcançar os resultados que eu tenho hoje em meus desenhos. Vou te passar tudo o que deu certo nesses mais de 10 anos estudando, praticando o realismo todos os dias. Vou te mostrar tudo o que deu certo, por que eu já errei bastante, já cometi muitos erros, já fiquei repetindo os mesmos erros, que é pior ainda. E durante esse processo eu aprendi muitas coisas, que é o que eu vou mostrar para você a partir de agora. E se você quiser se aprofundar, fique tranquilo, por que você vai ter a oportunidade de se inscrever no curso, por que lá você tem tudo passo a passo, na sequência certa, e tem a minha mentoria para te ajudar. Enfim, vamos lá, para passar o conteúdo para você, vamos lá para a tela do meu computador. Então vamos lá. Qual é a melhor forma de aprender a fazer desenhos realistas? Como eu estava falando anteriormente, quando eu fui fazer aula de violão pela primeira vez, eu fui imaginando que eu ia chegar lá e o professor já ia me ensinar a tocar uma música, só que não foi isso que aconteceu. Se eu tivesse feito isso, já começado me ensinando a tocar música, o que ia acontecer? Eu poderia até aprender a tocar algumas musiquinhas, só que eu não teria base suficiente para continuar crescendo, continuar evoluindo e aprender a tocar de verdade. Ao invés disso, o que ele ensinou? Ele me ensinou as notas, a formação dos acordes, campo harmônico, escalas, ou seja, ele me ensinou todos os fundamentos para que assim eu aprendesse de verdade através daquilo e pudesse tocar então qualquer música sem dificuldade. Mas o que isso tem a ver com o aprendizado do desenho? Funciona da mesma forma, se você está começando a desenhar e você já começa com retratos, você está começando da forma errada, você está querendo começar uma casa pelo telhado. Você precisa primeiro aprender os fundamentos do desenho, os conceitos e seguir uma sequência de estudo que te leva ao resultado que você busca. E um desses conceitos é o que eu chamo de raízes do sombreamento. O que são as raízes do sombreamento? São os elementos essenciais, o que um sombreamento precisa ter para ficar de fato realista. Vou dar um exemplo bem prático aqui para você. Olha só essa imagem de referência. Se você observar o que você vê aqui, formas e tons de cinzas. Se você vê aqui, por exemplo, essa sombra aqui próximo do nariz, uma sombra bem escura. Aqui nos lábios você já vê uma tonalidade de cinza médio. Aqui nessa parte você já vê um cinza um pouco mais claro. Aqui mais acima um cinza mais claro ainda, quase branco. Aqui na testa também um cinza bem clarinho, quase chegando ao tom de branco. São várias tonalidades que você observa aqui na imagem e essa variedade de tonalidades tem um nome. A gente chama de valores tonais. Cada um desse tom é um valor tonal. Para ficar mais fácil para você entender, eu vou mostrar aqui uma tabelinha. Olha só. Você observa que entre o preto e o branco existem aqui várias tonalidades de cinzas. Partindo aqui do branco, vem um cinza clarinho, um cinza um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais escuro e vai aumentando gradativamente até chegar no preto. São várias tonalidades de cinza. E existem inclusive outras nuances de tons de cinza que os nossos olhos, os olhos humanos, não conseguem identificar. Mas qualquer imagem preta e branca que você pegar, vai ter aqui algumas dessas tonalidades. Você pode estar se perguntando, então eu preciso aplicar todos esses tons em meus desenhos? Sim e não. Quando você está começando, eu recomendo que você foque apenas em três tonalidades, que eu chamo de tríade do sombreamento. Que nada mais são do que a sombra, o meio tom e a luz. Escuro, médio e claro. Por que você precisa focar primeiro nessas três tonalidades? Porque se você focar em todos esses tons aqui da escala, o que vai acontecer? Você vai acabar ficando confuso, vai acabar não aprendendo da forma certa. Então comece com o básico, aplicando a trilha do sombreamento, sombra, meio tom e luz, em desenhos simples, imagens de natureza morta, esfera também, excelente para você treinar isso. Vai treinando imagens simples, frutas, jarras, para depois sim você começar a evoluir e ir aplicando em desenhos mais complexos. Mas sempre um passo de cada vez. Olha só, para você ter uma ideia de como funciona aqui a tríade do sombreamento. Veja que aqui temos um tom escuro, que é a sombra. Aqui já temos um tom médio. Veja bem que tem um tom médio. Aqui depois do tom escuro, fazendo uma transição para o tom claro, que é a luz que está aqui. Então você já vê aqui a tríade do sombreamento. Escuro, médio e claro. Você aprendendo isso, você dominando a tríade do sombreamento da forma certa, cara, você já tem aí um bom começo, um excelente começo, uma base bem legal para você poder aplicar em seus desenhos de uma forma geral. Isso é o começo de tudo, é a base de tudo, é o essencial. Beleza, depois então que você dominar essa etapa, você já está bom nisso, já está fazendo sombreamento de frutas, de jarras, de esferas, da melhor forma, com sombreamento limpo, homogêneo. Você vai então começar a evoluir. Para isso você vai começar a entender como funcionam aquelas outras tonalidades. Você vai começar a aplicar no seu desenho essa variedade de tons. Porque quanto mais tonalidade tem no seu desenho, mais realista ele fica. Se você observar uma imagem de referência de perto com atenção, você vai ver que tem várias nuances de cinza. E quanto mais você tiver uma percepção, você conseguir passar para o seu desenho todas essas tonalidades, você vai ter muito mais realismo no seu desenho, muito mais volume, muito mais contraste. Tem uma dica bem legal para você conseguir perceber melhor as tonalidades, para você ter certeza de que o desenho está num tom legal, se você precisa escurecer um pouco mais, que é você usar uma folha branca de sulfite, como estou mostrando aqui no vídeo. Olha só, eu pego uma folha de papel sulfite, aproximo aqui da minha referência, e vou comparando a tonalidade da referência com o branco do papel. Aí o que eu faço? Eu pego o lápis e eu começo então a sombrear essa folha branca, tentando aproximar do tom que eu vejo na referência. Veja bem. Faço aqui um lápis HB primeiro, tentando encontrar esse tom, é muito importante você começar com o lápis mais claro, para você não acabar exagerando, passando do limite. Então faço mais uma camada com o lápis 2B, sempre de olho na referência, para ver se realmente já chegou no tom. Isso é muito legal, toda vez que você estiver desenhando, você precisa fazer isso, que você vai ver uma diferença absurda em seus desenhos. Volto com a lapiseira então, fazendo mais uma camada, até perceber que o tom realmente está próximo. Veja que está bem parecido o tom da referência, com esse tom que eu fiz aqui no branco do papel. O que eu faço agora então? Eu pego essa amostra que eu peguei ali no papel, e vou comparar com o tom do meu desenho. e eu já vejo que o meu desenho está muito mais claro. O que eu preciso então? Eu preciso transferir essa mesma tonalidade para o meu desenho. Então eu pego aquela lapiseira, e já começo a sombrear. E assim eu vou sombreando o desenho com base nessa tonalidade que eu peguei aí como amostra. Beleza? E você pode fazer isso em várias partes do desenho. Você está sombreando a testa, por exemplo. Você fica na dúvida, será que já chegou no tom certo? Será que esse tom aqui já está legal? Você vai lá, pega a sua folha sulfite, vai lá para cima, na testa também, na sua referência. Pega uma amostra daquela tonalidade, leva para o seu desenho, e sombreia da forma que você vê ali naquela amostra, com a mesma tonalidade. E você não para de escurecer, enquanto você não chegar no tom ideal. Sem preguiça, sem moleza, vai escurecendo. Não tenha medo de usar as graduações mais escuras, se for necessário. Use 2B. Se não chegou no tom que você quer, passe para um 4B, passe para um 6B, se for preciso. O que você não deve é desistir no meio do caminho e achar que já está bom, quando na verdade você ainda pode escurecer muito mais. Quanto mais você escurece as sombras, mais contraste vai ter o seu desenho e mais realista ele vai ficar. E assim você vai evoluindo de forma gradativa. Conseguiu então fazer um sombreamento realista, algum contraste, um sombreamento legal. Agora sim você vai para as texturas de pele, que são essas técnicas que eu usei aqui nesse desenho, por exemplo. Você consegue ver os poros da pele, que são detalhes mais minuciosos. Eu vejo muita gente querendo começar já por essa etapa. Não tem como você começar já por uma etapa tão complexa. Você começa primeiro pelo básico, vai passando por um processo até chegar nesse tipo de desenho aqui. Rosto molhado também, outros efeitos mais avançados, você deixa isso quando você já tiver construído a sua base. Beleza? Bom, agora que você já entendeu que isso realmente funciona, você tem a chance de participar de um processo mais intenso comigo, seguindo a minha metodologia, passo a passo e claro, com o meu acompanhamento. Mas como funciona tudo isso? O meu curso realismo do básico ao avançado é um treinamento completo de desenhos realistas, como o próprio nome já disse, vai desde o nível iniciante, para quem está começando do zero até o nível avançado do realismo. Assim que você faz a sua inscrição, você recebe no seu e-mail imediatamente os dados de acesso à plataforma, onde já estão todas as aulas do curso. As aulas ficam disponíveis 24 horas por dia, ou seja, você pode estudar no seu tempo, no horário que for melhor para você, seja pelo celular, tablet, computador, smart TV. Abaixo de cada aula, tem lá a imagem de referência para você baixar e praticar também. Tem outras imagens extras para você continuar treinando. Você pode também ir marcando as aulas como concluídas, à medida que você vai concluindo as aulas. Agora eu vou falar aqui de uma forma meio resumida, o que você vai ver lá dentro do treinamento. Nos módulos iniciais, você começa aprendendo quais são os materiais necessários para começar nos desenhos realistas, para que serve cada um desses materiais, como usar. Você aprende também técnicas de esboço, para você fazer um esboço perfeito, proporcional, sem erros, poder desenhar quem você quiser. Aqui eu mostro duas técnicas incríveis que eu utilizo em meus desenhos. Aprende também como dar volume e profundidade ao desenho, passando aquela sensação de que o desenho está saltando do papel. Para isso a gente usa as raízes do sombreamento, que são os elementos essenciais para o sombreamento limpo, uniforme e realista. Partindo então para os módulos intermediários, aqui você começa treinando a sua percepção. Porque assim como um músico, para ele ser um bom músico, ele precisa treinar os ouvidos, no desenho não é diferente. Um desenhista, para ele ser um bom desenhista, ele precisa treinar o seu olhar, ou seja, a sua percepção. Aqui você aprende tudo isso, através de exercícios práticos. Logo depois, você já vai começar a se preparar, para desenhar retratos, rostos. Mas antes, você vai começar primeiro, pelas partes separadas do rosto. Você vai aprender a desenhar olhos, narizes, bocas, sobrancelhas, cílios, barbas. Além de aprender também a desenhar tecido realista, para você nunca mais ter dificuldade na hora de desenhar roupa, ali nos seus desenhos. E entrando para os módulos avançados, você vai aplicar tudo o que você aprendeu, nos módulos anteriores, e vai desenhar lindos retratos realistas. Rosto feminino, com pele linda, com bastante contraste, brilhos, rosto completo, com pele negra, rosto completo de idoso, com textura de pele avançada, rugas, poros, rosto feminino, com pele molhada, aquele efeito de água, aquelas gotas escorrendo no rosto. Tudo isso passo a passo, com aulas completas, do início ao acabamento. Vai também aprender a desenhar pelos de animais. E além de tudo isso, enquanto você tiver acesso ao curso, você ainda recebe todas as atualizações que eu vier a fazer. Novas aulas serão acrescentadas, e você vai ter acesso a todas elas, sem pagar mais nada por isso. Você deve estar se perguntando, ah, mas quanto eu tenho que investir, para fazer parte desse treinamento completo? Eu poderia cobrar tranquilamente, R$ 1.500,00 por esse treinamento. Até porque foram 10 anos estudando o realismo, buscando conhecimento, errando, aprendendo, até chegar nesse método. Mas na minha opinião, todo mundo deveria ter a oportunidade de experimentar a paz que o desenho pode proporcionar na vida das pessoas. Ainda mais em um mundo tão acelerado, com tanta correria, o desenho acaba sendo um refúgio. E para que mais pessoas possam ter essa oportunidade, eu não vou cobrar R$ 1.500,00 pelo treinamento, e nem metade disso. Mas por apenas 12 vezes, de R$ 48,42,00, você pode fazer parte desse treinamento completo, e aprender comigo a fazer desenhos realistas incríveis. E se você preferir fazer o pagamento à vista, fica apenas uma parcela de R$ 497,00. Pagamento único, beleza? E você não precisa ter tempo de sobra para aprender a desenhar. Você pode praticar nas horas vagas, assim como faz a maioria dos meus alunos. Como é um curso online, você tem essa possibilidade, essa flexibilidade de poder estudar no horário que for melhor para você, seja 30 minutos por dia, seja à noite, seja no final de semana, não importa. O mais importante que é a velocidade, é a direção. Então, você estando na direção certa, independente da velocidade, você vai alcançar os seus objetivos, vai aprender a fazer desenhos realistas incríveis, poder desenhar as pessoas da sua família, famosos que você admira, e até poder viver da sua arte. De repente, você pode estar pensando também, ah, mas será que eu consigo? Será que eu vou realmente aprender a desenhar? Ao contrário do que muitos pensam, aprender a fazer desenhos realistas, aprender a desenhar, não precisa de nenhum tipo de dom. O que você precisa é de um método eficaz, um acompanhamento, e claro, praticar. Com acesso às técnicas certas, com certeza você também pode aprender a fazer desenhos incríveis, assim como foi com a maioria dos meus alunos, que começaram do zero. Muitos deles, inclusive, achavam que não iriam aprender, que não tinha essa... Como eu posso dizer? Que não tinha talento para arte, mas à medida que eles foram praticando, foram aprendendo, eles perceberam que isso não depende de talento, não depende de dom, mas sim de força de vontade, seguir o método certo. Além de você ter acesso ao método completo, para acelerar ainda mais os seus resultados, aprender a desenhar ainda mais rápido, eu preparei três bônus exclusivos. Bônus 1, mentoria diretamente comigo durante um ano. Você terá o meu acompanhamento diariamente, para poder tirar todas as dúvidas, e ter cada desenho e exercício que você fizer, avaliado por mim. Essa mentoria acontece dentro do nosso grupo de alunos. Bônus 2, acesso à comunidade de alunos. Lá você poderá interagir com os colegas, que também estão fazendo o curso, seguindo a mesma metodologia que você. Poderá trocar experiências, fazer novas amizades com outros desenhistas, além de poder acompanhar a evolução de cada um deles, e também, é claro, compartilhar a sua evolução lá dentro da comunidade. Bônus 3, acesso estendido ao curso. Além do período normal de acesso ao curso, que é de dois anos, entrando para essa turma, você vai ter mais dois anos de acesso bônus, totalizando, então, quatro anos de acesso, para você poder ver e rever as aulas, quantas vezes quiser, poder estudar no seu tempo, sem pressa. E ao final do curso, é claro, você ainda recebe o seu certificado. Então, se você quer, finalmente, realizar o seu sonho, de aprender a fazer desenhos realistas, clique no botão abaixo, e faça a sua inscrição. E você ainda conta com a minha garantia, de sete dias. Se dentro desse período, por qualquer motivo, você não gostar do curso, quiser desistir, você pode pedir o reembolso, e você recebe 100% do valor que você investiu de volta. Então, não tem nenhum risco para você, ou a sua satisfação, ou o seu dinheiro de volta. Então, clique no botão abaixo, faça a sua inscrição, e a gente se vê, lá dentro do treinamento, e também, em nosso grupo de alunos. Beleza? Te vejo lá.